Ó galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui O porquê eu não indico essa desgraça Do código do capeta Pra aparelhos antigos Deixa eu só ver se vocês estão vendo bem aí Tá vendo tudo certinho Chegou esse DualSat Wave aqui pra mim Nosso amigo José Cardoso mandou com boas intenções Pegou de um cliente O aparelho Fiz aqui alguns procedimentos de Regravar a memória e tal Fiz alguns testes Cheguei a ver ele ainda funcionando com o CS Só que eu tava meio cansado E resolvi tirar um cochilo Acho que era umas Acho que era umas duas e meia da tarde Porque agora à noite Nessa hora que eu tô filmando que é às oito horas Eu tive que sair pra levar um bolo pra uma festa Então Eu vou descansar um pouco E já que ele tava funcionando no CS Não tava abrindo os HDs ainda Porque eu ainda tava começando a explorar o aparelho Mas eu vou me basear como se eu tivesse colocado um código aqui Um código do capeta Aí eu peguei o aparelho Tava funcionando aqui Eu disse não Só de uma coisa Eu vou ver se ele tá pegando IKS SKS Vou ver se ele tá válido Aí atualizei pra primeira atualização Pra última atualização Ele trancou lá Aí fui Regravei a memória Voltei Voltei no CS Por isso que eu testei aqui Se ele ia abrir o SKS Porque esse aparelho Se não tivesse na lista Dos inspirados Ele estaria abrindo o SKS Aí apontei minha antena pro 63 Que é essa antena aqui Do Tano E2 Tenho minha luzinha aqui E tal Comecei a fazer o processo Peguei a A memória Já que tava na última atualização Pra fazer mais rápido Peguei a minha gravadora ali A ZP Regravei De volta Pra atualização Que era de 2020 Atualização de 2020 Tava abrindo o CS Eu botei o servidor privado Fiz uma busca de canais aqui E deixei ele ligado Fui dormir Com o aparelho ligado Por isso que ele tá assim Do jeito que vocês tão vendo Aí o aparelho tava aberto Não é por eu tá Qualquer coisa fazendo Se eu precisar Remover a memória Colocar de novo Entendeu Fazer esses procedimentos Tava com outra memória reserva Ela tá até aqui Outra memória reserva Não sei se vocês tão vendo aí Tá vendo Peguei a memória E deixei aqui Na reserva Essa daqui é da Do AlfaSat TX Plus O que que aconteceu? Quando ele chegou Na minha mão Ele já chegou Com problema Na porta LAN Isso já é processador Tá? Geralmente já é processador Aí eu tava Com esse adaptador Aqui da Frisky Consegui botar ele Pra rodar via Wi-Fi Beleza Coloquei o servidor Coloquei aqui Quando começa A porta LAN Queimar Você já sabe Que você já tá Com os dias contados Pro seu processador E pro espaço Esse aparelho passou Vários Quase dois anos Guardado Na mão do cliente lá Até mais Segundo informações Passadas pra mim Beleza Peguei o aparelho Trouxe pra cá Como vocês já sabem Aqui Eu tô cansado De abrir placa Tirar a memória Aqui pra vocês Como vocês já conhecem O procedimento O tempo Foi só dormir Pronto Quando eu liguei Quando eu me acordei Já tava aqui A TV Eu acho que fazia Poucos minutos Porque essa televisão Se liga em 10 Quando eu fui ver A televisão Tava com o nome Sem sinal Sem sinal Sem sinal Beleza Daqui a pouco Ela se desliga Depois ela foi Se desligou Aí eu fui Fazer mais adiante Voltei Quando eu fui me medir Agora Processador Na temperatura Do cacete Bem alta Temperatura altíssima Não tava nem conseguindo Botar o dedo aqui direito Já tava desconfiando Que o processador Tava alterado Mas No meu modo de pensar Não Pera aí Tá alterado Mas eu vou Dá pra trabalhar Aqui ainda com ele Porque é um aparelho Que eu não vou usar Não vou precisar Tá usando ele Aí imagina Se fosse vocês Agora com o aparelho Que tá chegando Tá com a placa amarela É porque aí Posso ser que a câmera Faça uma correção Mas a placa tá Não tá muito suja Mas tá amarela Eu fiz uma limpeza Aqui com ela Com um pincel Tá amarelada Aí imagina agora Se eu tivesse colocado 128 reais Aqui pra um código É 148 Então alguma coisa assim Eu não sei o preço Dessas desgraças Porque eu não coloco Coloquei o meu usuário Normal que eu já tenho De servidor privado Né Não se preocupe Que quem estiver achando Um rim Porque eu falo Servidor privado Se exploda pelas costas Falo quantas vezes eu quiser O canal é meu E a boca é minha Então Imagina agora Se esse aparelho Queimou na minha mão Aqui Processador alterado 0,40 no FB dele Em curto 0,40 nos FB dele Aqui de lado Que ele tem que dar Pelo menos Uns 300 Ah 450 aqui Na escala de curto 300 400 Já fiz um vídeo Pra vocês Ensinando Como testar um Alitec Como testar Se ele está com saúde 300 390 315 Ali ainda é tolerável Eu já disse pra vocês Chegou a 0 Meu filho é curto Eu não sei se está dando Pra ver pra vocês aí Galera Eu vou testar aqui O FB dele Pra terra É assim que a gente Testa os Alitec Os FB Ele fica do lado Aqui ó 0,44 Eu não sei se está dando Pra vocês ver Porque eu estou usando Um tripézinho Que eu comprei novo Galera Pra que vocês me vejam Por cima Aqui ó 0,44 Curto O processador se fudeu Me perdoe a expressão O processador foi pra carro Do cacete Agora imagina O teu aparelho cansado Veterano de guerra Com suas Com suas peças Cansada É isso que eu falo aqui ó Deus é tão bom Que esse processador Queimou na minha mão Porque todo mundo sabe Que processador Desse aqui Não queima Tão facilmente Nem tem como provocar Um curto assim De 0,40 Nem querendo Entendeu Ele poderia queimar Outros setores Já estava com problema De comunicação com a porta-lan Que vem direto dele Tá aqui o aparelho Gasto Por assim dizer Cansado Aquecendo pra cacete O processador Ele não aquece assim Porque eu já tive Um P911 Em 2017 Eu conheço muito bem A placa Transformei em um Wave O aparelho Abriu o bico Agora imagina Colocar 100 cacetadas Não durar nem um dia O meu não durou Nem 5 horas De trabalho Ele passou o tempo Guardado Na casa do rapaz Eu acredito que Se o rapaz guardou Alguma coisa Ele já tinha apresentado Porque quando o José Passou esse aparelho Pra mim Não tinha muita informação Só tinha visto ele lá Pegou Viu que ele deu o vídeo Trouxe pra mim Estava com atualização Acho que foi em 2019 Alguma coisa assim Peguei o aparelho Tá na minha mão Vou ter que correr Atrás de outro agora Entendeu? Até fiz um vídeo Pra vocês mostrando Vou correr atrás de outro Pra gente trabalhar Em cima dele Agora imagina Se eu tivesse colocado Vamos supor O código básico 25 reais Eu só usei Algumas horas Com mais 40 reais aí Estaria com o pacote básico Na TV pra assinatura Ou Estaria Por opção Com servidor privado Por um ano Com 45 reais A 50 reais Que a galera Vende aí Se caso Ele tivesse Num servidor privado É aí que eu falo A vantagem E os outros Vendidos Você arreda comigo E vem aqui Criticar meu canal Mas É a pura verdade Servidor privado Ele simplesmente Queimou esse aparelho Você tem outra Reserva Vamos supor Tem outra placa Reserva Como essa aqui Que é o da AlfaSat Tem outra reserva Vamos supor Que isso aqui Não tá aberto Tá fechado O tava servidor privado Desse aparelho Estaria utilizando O seu sistema De boa Mas não O aparelho Queimou Entendeu galera Aí Beleza O meu usuário Tá comigo Eu tenho ele de cabeça Agora Imagina Se fosse o código É isso que eu tô Querendo perguntar A vocês Se fosse o código Agora Tu tava fudido Pagar Cento e cacetada Tu poderia ter pegado Aí mais cem reais Cento e cinquenta Comprar um aparelho Novo também Estaria rodando Aí pelo menos Três anos Que geralmente Agora a vida útil Já foi avisada Que foi encurtada Desses aparelhos Todo mundo já sabe Até no Paraguai Que foi encurtada A vida útil Desses aparelhos Não é mais cinco Dez anos Independente de qual marca Seja Vai ser três Estourando quatro Depende da quantidade De vendas Entendeu Aí agora O aparelho Tá praticamente Inoperante Aliás Ficou inoperante Aqui pra mim Entendeu Até testei A teoria De vocês aí Galera Que passaram pra mim Que quando volta Pra primeira atual Ele tranca Realmente O aparelho Tava trancado Até isso Eles colocaram Uma tranca Aí lá vai eu Correr atrás De outro wave Outro wave Aqui pra poder Fazer os procedimentos Pra ver O que é que eu consigo Fazer aqui Entendeu Mas tá aí O aparelho Queimou na minha mão Ligado Tava aberto E olha que ele tava aberto Eu não fechei a capa dele Deixei ele aqui rodando Fui dormir Entendeu Tirar um cochilo Tá aqui Tá aqui o aparelho Agora queimado Em curto Processador 0,45 Ele foi pro Belelé A temperatura dele Alta 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 Acho que ele ligado Aí ficou trabalhando Alta 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 Polaridade horizontal Que ele ainda é um dos canais SD Força ele mais ainda Que ele vai ter que gerar 3,3 pro dobrador E mais 3,3 Novamente pro dobrador Então fica Em polaridade alta Esquentou 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 Já tava alterado Foi reduzindo A sua resistência Dentro Que a gente chama de resistência Essa numeração Que eu mostrei 0,45 A resistência A resistência é 300 315 390 Como vocês já viram aí De diversas Altec Que eu já mostrei pra vocês aqui E olha que eu não entendo Da eletrônica Mas a gente só entendesse Pronto Mostrei pra vocês aqui Agora em 0,45 Processador em curto Entrou em curto Já tinha queimado A porta-lan Já era a parte do processador Queimou a porta-lan Só tava no Wi-Fi Consegui conexão com o Wi-Fi Botei servidor privado Deixei testando Fui Tirar um cochilo Voltei O aparelho tava assim E aí galera Se fosse o código Vocês não tava ferrado É isso que vai acontecer No aparelho de vocês O que tá acontecendo Comigo aqui Vai acontecer com vocês também O aparelho de vocês Já tão cansado É por isso Que a gente é contra isso Entendeu? A gente é a favor Que vocês compram novo Se vocês tiverem condição A gente não fica aqui Botando na cabeça de vocês Como alguns erro Elas ficam dizendo Que a gente só fica falando De servidor privado não A gente fala de servidor privado Porque a gente sabe Que muita gente aí Ficou off do nada De uma hora pra outra Sem aviso prévio Meu filho Foi três dias Dois no máximo Deu tempo nem de tu respirar Nem pra pegar teu cartão de crédito E comprar outro Deu tempo nem de tu ir numa loja Então a gente indica Então vamos supor Vamos supor que eu tivesse interessado Nessa desgraça Que eu já tenho aparelhos aqui Funcionando no uso Mas vamos lá Botava aqui O código do capeta O aparelho queimaria Em algumas horas Gastei Cento e quarenta e pouco reais Pra mim Graças a Deus Não faz falta Agora imagina pra vocês Que soa Recebe dinheiro De Bolsa Família E por aí vai E aí Como é que ia ficar? Entendeu? Vai esperar o próximo mês Do Bolsa Família Pra poder ver se comprava outro Ou o prejuízo ia ser maior Porque depois que o código mágico Ou o código do capeta Que eu chamo Essa desgraça Entra aqui dentro Meu filho O aparelho Ele fica registrado Lá no sistema E não tem como você resgatar Ah não Vou pegar meu usuário E vou colocar em outro Como? Se não resgata É por habilitação remota Do aparelho Entendeu? Habilitação remota É tipo um operador Os caras estão fazendo A mesma coisa De uma operadora É uma habilitação remota O teu sistema Vai gerar um código O código vai ser enviado Para o vendedor O vendedor vai pedir o PIX Tu vai fazer o pagamento Para eles Eles vão conferir Depois que tu pagou Faz-me rir para eles Eles vão enviar Um comando remoto Através de uma chave De comando Que vai ser enviada Para um receptor Quer dizer É praticamente Um KD De um aparelho Alternativo agora Copiando um serviço Original de uma operadora Aí lá Eles são os operadores Ele manda um comando remoto O aparelho é habilitado Sem precisar de receber Usuário e senha Aí pronto Fica habilitado O teu aparelho E aí Como é que tu vai fazer agora? Acabou meu filho Já era Perdeu o aparelho O aparelho foi inopenante Entendeu? Espera aí A galera está correndo aí Ver se consegue outro para mim Galera Não é questão de dinheiro não Poderia comprar isso aqui Poderia comprar isso aqui O problema é que eu não tenho aqui Aqui não vende Não tem mais esses aparelhos Ninguém tem mais não A galera só tem aparelhos novos Entendeu? É só isso que eu quero botar na cabeça de vocês Está aqui Em curto Vou medir com ele aqui novamente Só para Encargo de consciência mesmo Mostrar aqui Curto é aqui Aqui é curto Por isso que eu fecho o positivo com o negativo Boto aqui o negativo nessa parte FB fica aqui do lado A gente sempre testa Nesses aparelhos Olha 0,49 Está em curto O acessador foi errado Olha FB para a terra Entendeu? Aí Já o Samplus e Avalink A gente testa na memória Pela Pino 8 da memória Está aí Processador em curto O aparelho já estava cansado Chegou na minha mão Já que estava sempre todo desligado Eu acredito Eu acho que na mão do cara Tenho apresentado Como já disse alguma coisa O cara deixou guardado Chegou na minha mão agora Só ajudei A fazer o bichinho Morrer Por ele mesmo Que já estava Vovôzinho Cansado Aí tu pega Bota código no capeta Do capeta No aparelho deles Isso aqui é só para vocês Entender galera Que tudo que a gente Fala aqui para vocês Essas dicas É isso aqui Que acontece na vida real Muita gente acha Que a gente está aqui Inventando lorota Para vocês Mas isso aqui Acontece na vida real E ninguém Fala isso para vocês não Ninguém vai falar Isso para vocês não Vão ficar tudo caladinho Querendo encher o rabo De dinheiro Entendeu Pegando essas porra Desses aparelhos Cansado E Como é que se diz Comendo aí O dinheiro do teu bolso Depois que te queimou Acabou Tu vai fazer o que Vão te bloquear o tábito Fazer tudo de palhaço Então é isso Que os caras estão fazendo Pegando aparelho Desse aqui De 20 anos de vida Praticamente Começou Foi fabricada A placa dele Em 2016 Aqui E foi modelo revisado 19 de 10 de 2016 Bloqueia o UCS Para tu não utilizar O aparelho Bota essa porra Num código forçado Aí pega O processador queima Tu acabou Perde o acesso Nenhum acesso Eles te dão de volta Aí se fosse eu agora Que tivesse colocado 140 e pouco reais Que eu não sei O preço dessas porra não Tivesse colocado agora Tava aí agora Com o aparelho Perdido Perdi o aparelho Vamos supor que agora Do nada Meu Wave já tinha Já tava cansado de guerra Botei o código E aí É por isso que eu tô repetindo Várias vezes Pra que entre na cabeça De vocês Que não vale a pena Investir nisso aqui Não vale a pena Aparelho de vocês Tão antigo Cara Bota um CS temporário Ali ó Ou se não Já compra outro No outro dia Entendeu Já compra outro No outro dia Mas se quiser Bota servidor privado Ali ó Por enquanto Vai juntando dinheiro Comprar outro Se não É como o Jefferson Falou no canal Brasil Sato Comprou um aparelho Já vai juntando 5 e 5 10 em 10 Vai ali no cofrinho Já se prepara Pra outro novo É isso que a gente Diz aqui pra vocês Também Entendeu Aí quando a gente Indica uma coisa Mais barata Mais em conta Quando a gente Diz que A solução temporária Pra fazer você Se respirar um pouco É essa Aí os caras dizem Não Porque Leandro vende Eu vende É tudo galera Eu acho que até Essa placa Que eu falei Aqui Vão dizer Que eu fabriquei Entendeu Essa lâmpada Esse tripé Que eu coloquei Aqui Que eu comprei No Mercado Livre Foi o Mercado Livre Que mandou pra mim Me patrocinou Sempre tem alguma história É sempre alguma coisa Meu filho Aí quando a gente Passa pra vocês A verdade A gente é crucificado Mas é bom Que eu já sei Que eu tô no caminho certo Eu tô acertando na veia Acertando na veia mesmo Daqui a pouco É capaz de engravidar Tanto acertar na veia Entendeu Os vendidos Mas é isso Tá aí Um aparelho Que durou algumas horas Na minha mão A primeira vez Que isso acontece Esses anos todinho Que eu tenho de experiência A primeira vez Que acontece isso Aqui o Alfaçado Plus Tirei a memória dele O aparelho tá novinho A placa Chega brilha Qual a diferença Chega brilha Na lâmpada aqui EX Plus Tá aí Só chegar ali E regravar a memória dele De novo E esse aqui perdido Imagina se eu tivesse Colocado o código Tá fudido Vou ficando por aqui Um forte abraço Tamo junto galera Valeu